Pam 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 Culture Salve rapaziada! Aqui é Razuki com o deus de um Atari, o jogo Jurassic World! E hoje vamos começar uma nova aventura! A-li-da-ra-a-ti-da! Tka-raka-tka-tka! Jurassic Park 3! Aí vamos começar hoje aí o modo história Jurassic Park 3, o terceiro episódio, né, parte 3 do Jurassic World. Mais 5 fases aí, agora a gente vai fazer a primeira e depois eu não sei como é que é, né. Vamos aí, vamos aí, Jurassic Park 3 tá bem legal. Eu já joguei, eu já joguei, a minha filha jogou, mas eu já joguei. Dr. Grant! Eis, a câmara ressonante de um velociraptor. Isso é brilhante, realmente demais. É uma pena que teremos que desarmar tudo em 4 semanas. Dr. Grant? Paul Kirby, Kirby Enterprises. Amanda e eu adoramos o ar livre. Estivemos em todas as aventuras que podem imaginar. Eu fretei um avião para sobrevoarmos Isla Sorna. E gostaríamos que você fosse nosso guia. E é claro que eu adoraria contribuir com sua pesquisa aqui. Me acorde quando chegarmos lá. A aeronave não identificada, aproximando-se de Isla Sorna. Você está voando em espaço aéreo restrito. Meu Deus! Alan! Dr. Grant? Alan! O que eles estão fazendo? Tornando o local mais seguro. Nessa ilha, lugar seguro não existe. Nós temos que sair daqui. Avise sua esposa para parar com esse barulho. É uma péssima ideia. Eric! 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 Eric, ele mexeu! Beleza, começou, hein? Você tem que trabalhar a comunicação no seu casamento. Vamos lá. Eric! Jurassic Park 3. O Alan volta para a ilha, né? Convite do nosso amigo aqui, Big Baduto. Como é o nome dele? O Paul Kirby. Na verdade, ele caiu numa cilada, porque o que ele quer, na verdade, é encontrar o filho dele que está perdido na ilha. Bem legal. O Jurassic Park 3, eu gosto. Lá, naturalmente, não teve o mesmo sucesso dos outros filmes. Mas é um filme bem maneiro. Posso subir por aqui? Posso subir por aqui? Gente, acho que eu estou de novo aqui. Algo grande. Sobe o bigode. Se ela continuar gritando assim, todos os dinossauros da ilha vão vir para cima da gente. Posso subir com o Alan. Cadê o Alan? Alan! Alan! Al! Essa vaca dessa mãe ficar gritando, ela vai botar a nós em umas grandes confusões. Uma grande confusões. Entendeu, menino? Na verdade, eu não lembro porque que a gente para aqui. Não sei se deu problema no... Ô, querido, não é isso aí, não. Aí. Eric! Para aí de gritar, ô, sua quenga. Ela quer arrumar confusão pra nós. Para a nossa cabeça. O que eu tenho que fazer? Não lembro mais. Pera aí aqui. Aqui não. Aqui, para cá, para cá. Para eu subir aqui, virar ali. Tal. Brasil é peita. Não sei o que. Eu preciso chegar aqui com o Alan, né? Ah, mas ele pode passar aqui. Errei rude aqui, hein? Vamos lá. Passa aqui. Erick! Passa aqui, passa aqui. Sobe aqui. Aê, doidão. Erick! Erick! Olha lá, Xuxa. Xuxa Gospel. Tá procurando o filhote dela. Mamãe, quando perde o filho, ela tende a ser meio imbecil, né? Fazer coisas inconsequentes aí e botar todo mundo em perigo. Então fica a dica aí, né? Não perca o seu filho se você for uma mãe histérica. No parque dos dinossauros. Ele disse que é péssima ideia! O que é péssima ideia? O que é péssima ideia? O que é péssima ideia? Vamos para a gente, para a terra. Essa véia está chamando a... Chamando a atenção de todos os dinossauros do planeta Terra aqui. Ó! Caraca, o cara já fez a escadaria da... Do negócio da penha lá, mano. Ladeira da penha. Vamos empurrar isso aqui pra lá. Empurra! Me ajuda aí, bigode! Caraca! Ó, tem um âmbar ali. Precisa de alguém que dê um pulo super alto pra pegar. Ô senhora, para de gritar! Para de gritar! Ih, já deu merda já. E o outro cara? O Cooper é um profissional, ele sabe se cuidar! Ok, perdemos o Cooper. É o Cooper! Caraca! Quem tem um telefone satélite? Eu! Ah, cara... Meu Deus! Esse dinossauro é realmente muito inteligente. Pronto. De novo essa parada de ficar correndo aqui. Realmente eles abusaram, né? Desse recurso aqui na primeira vez foi legal. Ei! Agora toda... Todo jogo tem isso. Mais de uma vez, né, em alguns episódios... Vai ter essa parada aí. Ai, minikit. Na real, se eu só deixar o moleque ficar correndo aqui... Ele chega no final, entendeu? É legal. É divertido. É divertido, mas... Abusaram, né? Repetiram muitas vezes a mecânica de... Ficar fugindo das coisas. Não há mais... Ixi... E aí a primeira parte de Jurassic Park 3 Fica aí no deslatário E ainda tem mais 4 estágios bem legais Pra gente descobrir aí Nesse jogo Muito obrigado a você inscrito no canal também Pelos comentários e pelos compartilhamentos Você tá ajudando demais aí O crescimento do canal E isso é muito bom né Porque quando o canal cresce Tem mais vídeo bom e Mais conteúdo da hora E eu fico mais feliz E isso se transparece nos vídeos né Então tá certo Se você não é inscrito no canal Quiser se inscrever fica à vontade Se não quiser também não precisa se inscrever Se gostou clica em gostei Se não gostou clica no não gostei O importante é o que? Participar né Gerar ali um Bagulho, um negócio Um negócio Certo? Desbloqueei alguns personagens Aí depois eu mostro em detalhes No canal do deslatário é assim A gente mostra tudo até os tal Até os 100% De tudo que tiver A gente vai trazer aí no deslatário Né? Dando as informações Às vezes o cara é novo Não sabe Ninguém tem que saber né Ninguém vai saber Mas agora sabe Agora que se né Entendeu? Nã? Hein? Tá bom então Tchau 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 Tchau